O Senhor Jeová tem falado por dois dias agora e Ele falou comigo novamente nesta noite passada. Por dois dias seguidos, o Senhor está falando a respeito de uma guerra que está vindo. Há uma guerra que está vindo e há um exército que vai atacar, eu não sei se vai atacar o Quênia, há uma guerra que está vindo e eu vejo os corpos mortos, eu vejo um exército que estava longe, estava bem longe e então houve um pânico que, veja, eles chegaram. Então, há uma guerra que está vindo, o Senhor tem falado comigo a respeito de uma guerra que está vindo. Eu vi um exército de longe e então, de repente, o momento houve um choque, veja, eles chegaram, um pânico. Então, nesta noite passada, o Senhor estava me mostrando flechas, as pessoas estavam lutando, eu vi que eles também usavam, eu acho que eles tinham algo como flechas, há um exército que eu vejo também. Então, o Senhor está pedindo arrependimento através desta nação, para que as pessoas desta nação possam se arrepender, e é por isso que este próximo sábado vai ser muito importante, porque nós vamos estabelecer agora as estruturas apropriadas para o arrependimento nacional, o qual está planejado para o dia 9 do próximo mês, este sábado, vai ser muito importante, nós vamos estabelecer e formar os comitês de organização locais que vão começar a correr e organizar a reunião.